Em diferentes zonas de Manaus, moradores sofreram com a forte chuva da madrugada desta terça-feira. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências, a maioria delas por desabamento. Esta dona de casa viveu momentos de terror. Parte da residência de uma vizinha desabou e atingiu um depósito da casa de Antônia, no bairro Educandos. Quando enche, a água sobe aqui em cima, a gente não tem ajuda de ninguém. Por volta das 4 horas da manhã, feirantes da Panaí alertaram os fiéis da paróquia de São Francisco das Chagas, que parte do muro da igreja havia desabado por conta da chuva. O muro caiu e, mas graças a Deus, não houve danos humanos, não machucou ninguém. Em Petrópolis, parte de um beco desabou e invadiu a casa de Francisco. É desesperador porque a minha mulher está de resguardo e ela não pode estar passando por tudo isso. A gente não tem para onde ir. Além dos desabamentos durante a forte chuva, muitas ruas e casas ficaram alagadas. Aqui na rua Rio Amazonas, por exemplo, o fluxo intenso da água acabou transformando um pequeno buraco em uma cratera, próximo a este poste de iluminação pública, causando medo aos moradores. Nestas imagens filmadas por moradores, é possível ver o quanto a rua fica alagada. Noêmia é uma das que sofre com as inundações. Essa é a nossa preocupação mesmo, grande mesmo, desse poste vem desabar por cima das nossas casas. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências em toda Manaus e informou que medidas emergenciais já estão sendo tomadas. Pois é, gente. E as chuvas fortes aumentam também o risco de tombamento de árvores em vias públicas. Sérgio mora há 10 anos nesta rua no bairro Aparecida. Ele conta que próximo à casa dele existiam três árvores, mas duas delas já tombaram. A preocupação agora é com a terceira. Essa árvore que realmente pode não só prejudicar a minha casa, mas se ela cair, vai pegar na fiação e vai prejudicar a rua inteira. Este vídeo mostra uma árvore tombada no Parque dos Bilhares, no bairro Nossa Senhora das Graças, durante o último temporal. Cada chuvasinha que dá um vento velho forte, sempre derruba as árvores aí, né? É perigoso, né? E afinal de contas tem que cuidar mesmo, né? Neste período de chuvas fortes, conhecido como inverno amazônico, os registros de árvores tombadas em diversos pontos de Manaus são maiores. Ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atendeu 277 ocorrências do tipo. Para evitar a queda, é preciso ficar atento a alguns sinais que a árvore apresenta, como, por exemplo, a existência de buracos no caule, o aparecimento de fungos que dão um formato diferente na árvore e, principalmente, a inclinação ou deslocamento do tronco. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade é responsável pela autorização para corte e poda de árvores em vias públicas e terrenos particulares. Os interessados em realizar esse tipo de procedimento devem entrar em contato com o órgão pelo 3236-6405 e, assim, fazer o serviço dentro das regras da legislação ambiental. Pois é, uma dica que a gente dá é nunca ficar debaixo de uma árvore no momento de um temporal, nem estacionar o veículo debaixo de qualquer tipo de planta. O risco de acidente é muito alto, como a gente viu. E motoristas de empresas de aplicativos de transporte fecharam a Avenida Mário Ipiranga, em frente à Assembleia Legislativa, hoje. Eles protestaram contra o aumento dos combustíveis nos postos de Manaus. A manifestação começou na Avenida Torquato Tapajós, por volta das seis e meia da manhã desta terça-feira. É isso daí. Vamos à luta. Depois de uma hora, os motoristas seguiram para a Avenida Mário Ipiranga, onde ficaram parados em frente à Assembleia Legislativa. Os motoristas fecharam parcialmente as duas pistas da avenida. O objetivo era chamar a atenção da população e, principalmente, do poder público com relação aos aumentos considerados abusivos no preço do combustível. A gasolina aumentou mais de 20%. Não tem como sustentar essa situação. O preço do combustível pesa no bolso do consumidor. Atualmente, o valor da gasolina comum, por exemplo, varia entre R$ 4,37 e R$ 4,79. Essa alta ocorreu mesmo com a Petrobras reduzindo o valor da gasolina e do diesel nas refinarias. O que revoltou, principalmente, quem depende do combustível para trabalhar. A gente só quer pagar o preço justo, entendeu? Pagar o preço justo. Estamos aqui, ó, motoristas de aplicativo que saem cedo de casa para trabalhar, para levar o pão para dentro de casa. E, infelizmente, a gente tem que parar para cobrar isso. Durante o protesto, os motoristas criticaram a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada em março de 2019 para apurar a existência de um cartel de postos que uniformiza o preço da gasolina, álcool e diesel, cometendo, assim, crime contra a economia popular. A comissão trabalhou por três meses, mas no relatório final não ficou comprovado a cartelização deste setor. Nós entramos em contato com o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e falamos com o presidente Geraldo Dantas. Ele explicou que as reclamações dos motoristas não procedem. Ele explicou que as oscilações no preço dos combustíveis são normais neste período. E disse ainda que o preço atual é semelhante ao praticado em outubro, quando o litro da gasolina era vendido a R$ 4,89. Dantas explicou que o mercado é livre e o preço é feito com base nos custos das empresas e também na demanda dos consumidores. Segundo ele, não existe nenhuma previsão de redução nos próximos meses, infelizmente. E uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do governo federal e liberou os resultados do SISU. O repórter Taciso Leim está agora ao vivo em frente à Faculdade de Medicina da UFAM e tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Taciso, boa noite. O site do SISU já está aberto para consulta dos estudantes? Boa noite, Alex. Muito boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Exatamente isso. O ministro João Otávio de Noronha atendeu a esse pedido na terça-feira, hoje, e liberou a divulgação do resultado do SISU e, consequentemente, de todos os processos seletivos com base no Enem. Os processos estavam suspensos desde a última sexta-feira, quando foram encerradas as inscrições para concorrer vagas em universidades públicas. O programa Universidade para Todos, o Prouni, que concede bolsas em universidades particulares, também estava suspenso. Tudo isso porque o MEC identificou erros nas correções de aproximadamente 6 mil provas. Com a decisão do ministro, agora o governo poderá divulgar o resultado do SISU e deve definir novas datas para o Prouni, Alex. Volto contigo. Taciso, muito obrigado pelas informações. E você vai ver a seguir os detalhes do julgamento de Ivan Rodrigues das Chagas, acusado de matar a própria esposa com 10 facadas em 2018. Agora são 18 horas e 36 minutos, voltamos já já.